Pessoal do canal, tudo bom com vocês? Bem-vindo aí! E hoje a gente vai fazer um teste do 5G que tá aqui, sempre inverto, né? Acabou de lançar em São Paulo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou compartilhar minha tela pra mostrar a notícia. E chega hoje em São Paulo, 4 de agosto, a cobertura 5G tem muitas vantagens e aqui parece que tem uma lista dos bairros. E a gente já tem, então, pela Vivo já tem em toda a região da Avenida Paulista, Itaibibi, Aclimação, Moca, Brás, eu tô aqui do lado do Brás, a gente vai testar se tá funcionando, tá? E pela Claro já tem uma lista muito maior de bairros, por exemplo, aqui na Zona Leste onde eu moro, tem Tatapeca, Rão, tem vários lugares aí, a gente tá tudo aqui na lista, na tela pra vocês verem. Dá uma conferida aí, só dá um Google do seu bairro. E a 5G tem a grande vantagem aí de uma altíssima velocidade. Vou compartilhar aqui a tela do meu celular pra gente ver se tá funcionando mesmo esse 5G ou não. Meu celular tá aí na tela e deixa eu só dar um stop aqui no compartilhamento da notícia. Tô aqui no Wi-Fi, vou tirar o Wi-Fi, vamos ver o que acontece. Ih, virou um G, não virou 5G, virou só um G. Quando você abre aqui, GPRS, sabe o que significa isso? É a pior rede possível, gente? É o 2G ainda, quer dizer, caiu o 3G aqui na região e voltou pro 2G. E o 5G nem apareceu. Eita, isso aí foi o teste da Vivo, então não vai dar pra ver muita velocidade aqui. Porém, eu já estive ali na região da Avenida Paulista e lá sim tava com 5G e realmente a internet super veloz. Vou procurar aqui o print e mostro pra vocês, beleza? Quando a gente tiver um 5G nos bairros de São Paulo, pelo menos pela Vivo, a gente faz um novo teste aqui de velocidade, mas essa é a... Ah, vamos aproveitar aqui, a gente tá aqui no 2G e vamos ver a velocidade atual aqui da rede, né? Porque era pra melhorar, piorou. Velocidade. Internet. Tá super devagar. Tô aqui compartilhando a tela do celular pra vocês verem, mas tá mega lento. Nem o Google tá fazendo a busca. Imagina a velocidade disso aqui. Tá ruim mesmo. Caramba, quebrou a rede toda aqui. Primeiro dia de 5G. É, nem vai dar pra gente fazer o teste. Mas se inscreve aí no canal e deixa o seu jóia. Valeu e tchau, tchau.